Boa tarde pessoal, mais um vídeo do Fabio da Rollet, estamos aqui no evento de Bragança sendo anunciado, malandro, vamos aqui comentar o rapaz Vem o brother, vem o Fabio da Rollet, sempre junto, assina o canal dele galera, vários vídeos, bom, bagulho bacana Estamos aqui em Bragança Paulista, segundo encontro do Willing, com o Fabio presente, também estará presente em São Bernardo Campo, 5 e 6 de setembro Todos combinados em cada franca, é o seguinte, agora os 5 primeiros que chegar, o Fabio vai pagar um soco pra cada um Isso aí eu não tava sabendo não hein, boa tarde rapaziada, querendo mostrar pra vocês aí o evento aqui de Bragança Rapaziada aí, anunciando a gente aí no som, esse evento é gratificante pra nós, muito obrigado a todos pela força, pelo carinho aí do evento de Bragança O evento show de bola, lotado o pessoal aí, manja demais aí, dá um grau, pessoal com as malobras de motoca, mandando muito bem moleque Olha só, zerinho carenado moleque, vai segurando com a mão no jão ainda hein velho Tem uns caras aí de motão, tem CBR, tem Twister, tem helicóptero da Rollet que é a 660 moleque Tem 660, tem 660, olha o helicóptero ali velho, nossa velho, olha se liga, qualquer coisa levanta a 660 velho O cara é 3-con no acelerador, o bagulho já tá subindo já malandro Olha lá, tem CT, tem RS-600, tem Falcon né malandro, tem moto, tem toda a tilingrada, todos os tamanhos A galera da arquibancada aí também acompanhando, o pessoal manda muito bem no grau Olha só malandro, tá de brincadeira velho, o pé na alça mano, tem que tá de brincadeira Vai segurando, olha aí ó, o cara é bravo aí ó, sempre prestando atenção Todos eles andam com todos os equipamentos de segurança, joelheira, caneleira, capacete, protetor de coluna Então é muito importante aí todos eles estarem aí devidamente apropriados com todos os itens de segurança Para evitar aí qualquer tipo de queda e de acidente mais grave Então rapaziada aí mandando muito bem, é grau, é zerinho, é Willi, RL, olha a palco, pneu maior e o de Lenora atrás Olha só malandro, só puxando zero, qualquer amostra, vai segurando moleque Toma, fez a 250 no grau Isso é louco malandro, o cara manda muito bem no bagulho Esse som tá quase me deixando sujo, quer ver pra cá, pra cá Aê, agora aqui tá bem melhor velho, multa saindo som Toma de RR no grau moleque Aí é RR né malandro, isso é louco Tô fazendo uns tem link da Rolet aqui, eu tô começando a ficar com uma forma de uns 4 mendigos velho Olha velho A bicha é bonita demais malandro, isso é louco É isso aí rapaziada, então agradecer aí todo mundo Daqui a pouco eu faço um pouco mais pra vocês do evento aí Me liga malandro É sério, o pé na alça né malandro E é isso aí Mostrando um pouquinho do evento aqui em Bragança Olha o RL malandro, se liga Será que esse cara manja? Ah, eu que manjo Olha Nossa velho Ali sim hein E é isso aí rapaziada, beleza? Tô mostrando pra vocês aí a rapaziada Mandando ver aqui no evento Em Bragança Paulista No evento de winning aí Muito obrigado a todos, senhor de bola Parabéns a todas as pessoas do grau Olha velho, os caras vêm no RL com uma Daytona mano Você tem noção do peso dessa moto velho Pra você chamar lá no RL Você não tem a mínima ideia do peso dessa moto O cara vem 10km rajando Brincadeira Mas vem um Não, uns 301m e ele vem velho Olha, olha caramba Aí sim hein mano Olha, olha Passando bem perto Aí sim rapaziada Andando ver no grau É fezona É twist Twister não É fez de 150 Falcona Monstra Braba Tudo com a relação preparada Pra poder dar um grau E é isso aí rapaziada Beleza? Mostrando um pouquinho pra vocês aí Até o próximo vídeo Valeu Fui